Desde o início da manhã, nas primeiras horas da manhã, desde a madrugada, o município de Porto Belo vem sendo atingido por uma forte chuva e também por ventos muito fortes. A gente fala do município de Porto Belo primeiro, é claro que outras cidades também estão sendo atingidas, mas neste momento, até as 12 horas e 30 minutos, Porto Belo é a cidade mais atingida até aqui. Por lá, vários estragos foram feitos, as aulas foram suspensas. Essa imagem que a gente vai ver daqui a pouquinho, vou mostrar essa imagem com outro ângulo e com mais detalhes para vocês que estão conectados no nosso Jornal VIP. As aulas da Rede Municipal de Ensino foram canceladas, inicialmente a Prefeitura cancelou somente no período matutino, depois, devido à necessidade, estendeu para o período vespertino e aí cancelou a aula durante toda a manhã desta quarta-feira. Outras informações do município de Porto Belo. Essas casas, prédios de comércio em geral foram atingidos, sendo destelhadas e coberturas metálicas também destruídas, espalhadas pelas ruas da cidade. Então, foi uma situação bastante caótica amanhã desta quarta-feira no município de Porto Belo.